Olá pessoal, professor Vinicius falando. Vamos dar sequência às nossas aulas práticas de geoprocessamento para aplicações ambientais. Nessa aula prática, nós vamos aprender a fazer um corte de uma imagem incêntina, porque muitas vezes para a gente trabalhar com a imagem, a cena toda que a gente baixa, a cena é muito pesada, alguns de vocês devem ter sinto alguma dificuldade para trabalhar com o processamento da cena. Quando a gente faz um corte na área de interesse, a demanda de memória da nossa máquina é bem menor. Então nós vamos aprender a fazer esse corte, mas antes a gente vai relembrar como é que a gente faz o Layer Stack, ou a composição de bandas. Vamos iniciar aqui pelo QGIS 2.18. Então, relembrando como é que a gente faz a composição de bandas, vamos em Raster, Micelânea, Mosaico. Aqui a gente abre a tela de composição de bandas, e nós vamos lá na pasta, aqui a gente vai fazer uma composição de bandas do satélite Sentinel-2. Para quem tiver perdido, quando a gente baixa o arquivo, as bandas vêm zipadas. Ao descompactar a pasta do Sentinel-2, nós precisamos entrar em Granulhi, Imagem Data, e aqui nós temos acesso aos arquivos de banda raster do sensor do Sentinel-2. Então aqui nós vamos selecionar as bandas 6, 4 e 3. Importante escolher o arquivo local de saída. Lembre-se que a gente já sempre conversou, evitar nomes extensos, evitar espaço e caracteres especiais. Vou chamar aqui de composição 6, 4, 10, como teste. Vou pedir para salvar. Aqui das opções eu pedi para colocar cada camada em arquivo separado, para que eu consiga alternar essas bandas na hora de fazer a composição. E aqui nas opções de criação, eu vou pedir para adicionar, e vou colocar o TFW, que é o arquivo de georreferenciamento, e vou pedir a validação do arquivo, ou seja, para a criação desse arquivo de TFW. Peço para validação e confirmo a validação. Feito isso, marcada a camada separada. A questão do valor de zero não é muito relevante nesse momento não, tá gente? É porque a gente vai cortar essa imagem. Aí eu dou um ok aqui para ele efetuar a composição de um destaque. Assim que concluir, ele vai adicionar esse arquivo na nossa área de trabalho, caso haja o êxito. É importante se alientar que aqui eu estou fazendo essa composição poluída sem fazer a conversão para geotif. Mas essa conversão para geotif pode ser feita para fazer a confecção. Então aqui nós fizemos a confecção 643, tá? Então a gente vai ok, ok e fecha. Se você der ok de novo, ele vai reiniciar o processo. Então aqui nós temos a composição colorida 643, tá sentindo? Aqui nessa região vai estar dourados. Vou dar um zoomzinho aqui para ver a mancha urbana de dourados. Então aqui está dourados, tá? Para ver a vegetação vermelha, eu seleciono o arquivo aqui, dou, clico com o botão direito do mouse, vou em propriedades. Aqui em propriedades eu vou em estilo. Na banda estilo, eu sei aqui que na composição RGB, a banda 1 é a 6, a banda 2 é a 4 e a banda 3, que está no azul, é a 3 mesmo. Se a gente tiver vegetação em vermelho, eu vou jogar a banda 3 para o R. E a banda azul, que é a 6, eu vou jogar no 1. Então 3, 2, 1. Impresso para aplicar. Dou ok, a vegetação está em vermelho. Para aplicar o realce, para ficar com uma maneira de visualização mais agradável, nós vamos aqui em trecho de corte acumulativo, tá? Clicando aqui, o realce é reajustado automaticamente. Às vezes você dá um pouquinho de zoom assim e clica de novo, e ele rearranja a ferramenta, tá? Então a gente tem aqui uma vista da cidade de Dourados. Em vermelho a gente tem vegetação. Nessa parte verde mais clara a gente tem cultura. E nessa região aqui a gente tem o perímetro urbano, né? Aqui a gente tem os lagos, né? Aqui a gente tem o alfavílio. Essas partes redondas são pivôs de irrigação. Mas vamos ao que interessa. Aqui o que a gente objetiva agora é fazer um corte nessa imagem. Para fazer um corte, é bem simples. Nós, sem um vetor de referência, nós vamos em raster, extrair, recorte, tá? Aqui, como eu só tenho um arquivo de entrada, que é a composição colorida que nós fizemos, nós vamos deixar ela no padrão de entrada. O arquivo de saída eu preciso salvar. Eu vou escolher uma pasta que me interesse. Vou chamar de corte 643. Peço para salvar, tá? Aqui eu tenho duas opções. Escolher uma extensão em que eu seleciono na área do projeto com o cursor do mouse e a área que eu quero fazer o corte. Ou eu escolho um raster, escolho um vetor para que eu corte essa imagem raster a partir desse vetor. Esse vetor precisa ser um polichado. Se for uma linha, ele não vai efetuar o corte. Aqui a gente vai fazer o corte com base na área selecionada pelo cursor do mouse. Então eu vou em extensão e vou clicar e arrastar uma área de corte abrangendo aqui todo o perímetro urbano de dourados. Ele automaticamente já faz a seleção da área, tá? Agora é só dar OK. Dar OK, ele finaliza o processo. OK, OK e fechar. E aqui vou desabilitar a carta maior, a imagem maior. Ficou só o meu corte. Posso excluir, posso remover do meu trabalho minha composição colorida. Lembrando que ela está salva lá na pasta, tá? Eu remover daqui não quer dizer que eu apague ela do computador. Eu só tiro ela do meu projeto. Então eu removo a camada, que é a cena maior. E aqui eu deixo só o corte, que demanda muito menos tempo de processamento e memória do computador. E aqui a gente faz o mesmo procedimento. Vamos em propriedades. E na composição eu coloco a 3 no R, na banda vermelha, e o 1 na banda azul. Peço para aplicar, dou OK e vou aqui no ajuste de brilho. Pronto, está finalizada a minha área de corte. E aqui fica mais fácil para eu fazer as análises e há uma demanda por memória computacional bem menor. Então, é isso. Essa prática fica por aqui. Tentem fazer vocês agora. Divirtam-se e pratiquem. Até a próxima. Tentem fazer vocês.